Sexta-feira, mais um final de semana que chega e olha gente, Três Lagoas segue firme no quesito tempo seco. Hoje a umidade relativa do ar chega aos 55% e a próxima semana continua sem mudanças climáticas. Agora preste atenção porque já no outro final de semana, é lá no outro, a previsão é de que o tempo fique nublado e as temperaturas começam a cair. Gente, será? Será que chega o inverno aqui em Três Lagoas? Vamos ver se não vai ter nenhuma mudança durante a semana que vem. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como estava o tempo lá fora hoje no início da manhã. Olha só, céu aberto, dia ensolarado aqui em Três Lagoas, um dia muito lindo, preparadíssimo para receber o aniversário. Aniversário da nossa Três Lagoas. O tempo está seco, mas como eu falo para vocês, o outono tem isso aqui para deixar o dia mais lindo. Olha, até os pássaros, a nossa fauna, flora aqui de Três Lagoas, parece que ficam mais bonitos, né? Então, essa é a previsão do tempo nesse final de semana sem previsão de chuva. O tempo continua seco, ensolarado, à noite as temperaturas caem um pouquinho, mas vocês já sabem, né? Aquela madrugada, início da manhã, que fica um pouquinho fresco aqui em Três Lagoas, já à tarde o calor volta normalmente. Então, vamos conferir como que fica o final de semana, as temperaturas aqui para Três Lagoas e também para as demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Aqui, ó, Três Lagoas, mínima de 19, máxima de 32 graus, ensolarada. Em Brasilândia, a mínima por lá é de 18 e a máxima de 32 também. Água clara, mínima de 17, máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, olha, mínima de 19, máxima de 32. Paranaíba, mínima por lá é 17, máxima de 32 graus também. E Inocência, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Então, esse final de semana, você que vai aproveitar aí o dia, pode ficar tranquilo, não tem previsão de chuva. Agora, gente, é sempre válido lembrar a questão da saúde, né? Beba bastante água, o tempo está seco e evite a exposição ao sol nos horários mais críticos. Essa é a previsão do tempo desta sexta-feira.